64% da população brasileira adulta está acima do peso e mais de 80% é sedentária, segundo dados do Ministério da Saúde. A única maneira de reverter esses números assustadores é adotar uma rotina mais saudável. Wilson passa longe da preguiça. A semana está só começando e ele logo cedo já está no parque. Geralmente quando eu não venho eu sinto falta. Já tem mais de 20 anos que eu pratico esporte direto. Mas nem todo mundo tem essa disposição. Ah, tenho um pouquinho de preguiça. Eu estou velho já, né? Acabado. Falta de tempo, preguiça e cansaço são justificativas comuns. Segundo o IBGE, 80% dos brasileiros são sedentários. Uma estatística alarmante. Ficar parado sem praticar atividades físicas é um perigo para a saúde de homens e mulheres de qualquer faixa etária, inclusive os jovens. A inatividade é o quarto fator de risco de mortalidade do mundo, perdendo apenas para diabetes, tabagismo e hipertensão. No Brasil, o sedentarismo é uma das principais causas de doenças, como problemas cardíacos, diabetes tipo 2, câncer de mama e de cólon. Para fugir do grupo de risco, a solução é a prática de exercícios pelo menos três vezes por semana e uma alimentação equilibrada. O que a gente orienta é que tenha um mínimo de atividade diária, né? Então tem várias maneiras de você movendo o corpo, desde a dona de casa que faz atividades diárias, jovens que praticam atividades na escola, no colégio, às vezes de maneira obrigatória, por conta da educação física. Todos têm que fazer atividade física. O que a gente orienta é que a gente orienta é que a gente orienta a uma alimentação física.